Como é bom chegar em casa, cansada do trabalho, tomar um banho, ter uma toalha feupuda, aquele roupão gostoso, dormir numa cama muito bem feita, macia, com lençol de qualidade. Eu acho que isso não é luxo, não é? Ah, mas isso precisa muito dinheiro. Não, você merece. É sim, é necessidade. E você precisa vir à Casa Grande em Chauvais, principalmente você que vai se casar e você que quer manter aquele lar aconchegante. Vem pra cá, porque você gasta pouco e leva qualidade pra sua casa. Bom, primeiro eu queria mostrar aqui as máquinas. As meninas bordam. Então você que tem hotel, você que tem pousada, ou você mesmo aí na sua casa, falou que eu quero comprar toalha de rosto, toalha de banho, pode comprar que eles vão bordar gratuitamente pra você. E o roupão também, o bordado é gratuito. Inclusive eu queria mostrar esta toalha, gente. É uma toalha de banho bordada, que você paga R$ 9,40. E o bordado, olha, é de graça pra você. Vai bordando aí, obrigada, viu? Então venha com o tempo. Aqui se você quiser também colocar uma lese, um passa-fita na toalha, você pode sim, com preço super pequenininho. O bordado é gratuito, agora a lese, o passa-fita já tem um outro preço. E você sabe que a Casa Grande em Chauvais tá crescendo, sempre trabalha com qualidade. E eu quero mostrar essa qualidade pra você. Dê uma olhada nesta cama toda em lese, gente. Olha o detalhe da costura aqui, eu quero mostrar pra você. Olha o babado, tudo muito bem feito. Olha só pra você, tá vendo a costura aqui? Isso é muito importante, viu? Então você leva um conjunto como esse, olha que maciez, que beleza. Deixa uma cama maravilhosa. Olha só, esta colcha em lese, você paga 5 parcelas de R$ 92,00. São 6 peças, tá bom? Você paga um conjunto, 6 peças, 100% algodão, por 5 parcelinhas de R$ 92,00. Acima de R$ 200,00, eles facilitam o pagamento pra você em 5 vezes sem juros. O atendimento personalizado, estacionamento gratuito pra quem compra no 591 da Maria Marcolina. Aqui, olha, tem mais outras promoções pra você. Aqui tem o cantinho do bebê, o cantinho da noiva. Acaba de chegar, dá uma olhada nisso aqui, gente. Eles acabaram de receber. Isso aqui é uma maravilha. E aqui a gente encerra com copa e cozinha, aquele cantinho artesanal. Pra você que procura as velas, os arranjos, o jogo americano. Eles estão de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 14h, na rua Maria Marcolina, 650, com estacionamento gratuito, no 591, o telefone é 2915196. Essa casa é maravilhosa, vem pra cá.